O Sombra pergunta, Diogo, é verdade que a anestesia pode mascarar um preenchimento? Aí o Sombra, é verdade, quando você vai pretender trabalhar com volumetria facial, essa pergunta é muito impertinente, porque quando você vai trabalhar com volumetria, recontorno mandibular, malar, arco zigomático, a anestesia pode mascarar sim o seu resultado, e aí você não consegue perceber se realmente aquele tratamento foi eficiente ou não. Então, é muito importante que você não corra risco quando for fazer uma volumetria. Vou mostrar até um vídeo para elucidar melhor este exemplo, que é muito interessante. Quem me conhece sabe que eu sempre repito a mesma coisa, eu falo, olha, se você vai trabalhar com volumetria, calma, primeiro faz a volumetria, depois você se precisar anestesia. Se você for trabalhar em bioplastia, que é a pele, a anestesia primeiro, porque dói demais, olha isso. Vai fazer anestesia no paciente, olha só, olha a mudança volumétrica. Você acabou de preencher o seu paciente com lidocaína. Olha só, deixa eu voltar aqui, olha lá. Então, isso aqui mascara, te dá um falso positivo. O paciente sai da sessão encantado, olha como eu estou linda, olha os meus contornos faciais. Você, muito esperto, fala, é, fiz um tratamento lindo. Meia hora depois absorveu a lidocaína e você, olha, porque aí a paciente volta e fala, doutor, o gel que você colocou acabou tudo, porque você mascarou o seu tratamento volumétrico com sal anestésico, que ainda misturou com o seu ácido hialurônico e ainda perdeu um pouco mais do seu ácido hialurônico. O Sombra fez uma pergunta muito boa e muito inteligente. Tchau. 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 Obrigado.